Olá, vamos falar sobre o vitral da Casa das Rosas, desenhado por Carlos Oswald para Casa Conrado. Sobre essa arte, o uso de vitrais data do século VII nas igrejas do Império Bizantino, que foi continuação do Império Romano do Oriente, e veio a se desenvolver no início do século X dentro de igrejas francesas e alemãs, incorporados à arquitetura gótica. De início, era utilizada para difundir representações históricas bíblicas dentro dos tempos católicos para populações, muitas vezes, analfabetas e sem acesso à Bíblia. Com o passar dos anos, entretanto, o conceito foi introduzido em outros ambientes. Dando um pulo no tempo, séculos e séculos após, depois da Guerra Franco-Cruciana, um ex-soldado acometido por reumatismo recebeu de seu médico a séria recomendação para mudar-se para regiões mais quentes. Foi assim que, em 1874, aos 39 anos, Conrado Zeugner, pai da Alemanha, rumo ao Brasil junto de sua família, viveram primeiro em Iguape, no estado de São Paulo. E, no ano seguinte, mudaram-se para São Paulo, capital, onde abriu uma pequena oficina que oferecia serviços de pintura de ornamentos, tapeçaria e colocação de vidros para vidraços. Oriundo de uma região de vitralistas, percebeu que faltavam vitrais no país. Decidiu investir neles. Em 1889, inaugurou a Casa Conrado. E, assim, ao longo do século XX e por três gerações, a Casa Conrado produziu cerca de 600 vitrais espalhados pelo Brasil. Em 1934, a Casa Conrado vivia um período muito produtivo e trabalhava em grande parceria com o escritório de Ramos de Azevedo. E, assim, veio a realizar o vitral para a residência de sua filha, Lúcia Ramos de Azevedo, e do marido dela, o engenheiro Ernesto Dias de Castro, que também atuava com o escritório de Ramos de Azevedo. O vitral da Casa das Rosas foi desenhado pelo pintor Carlos Oswald, que trabalhou muito para a Casa Conrado. Ele tem 2,80 metros de altura por 1,5 metro de largura. Fica na caixa de escada e marcava a separação do antigo espaço social da casa do espaço íntimo. E é cheio de simbolismo. O cipestre simboliza a união entre o céu e a terra. Ele é originário da região mediterrânea oriental e sua área natural é pouco conhecida, mas existem registros de espécies com 500 anos. Aqui temos a folha de acanto, representada no vitral, que é uma planta espinhosa de flores brilhantes, cujas folhas compridas verdes e recortadas representavam a pureza e honestidade. Já esta pequena flor, a Maria Sem Vergonha, o Beijinho, a Venca, ela é oriunda do leste do continente africano. Representa a harmonia, a inspiração, a delicadeza e a união. Ela é originária principalmente dos países Tênia e Moçambique. Já as pombas brancas são monogâmicas, elas simbolizam a paz, são originárias da Europa, Norte da África, Sul da Ásia, e foi introduzida na América em 1606, primeiro na Nova Escócia e depois aqui no Brasil também. Também vemos aí várias luminosidades diferentes do vitral ao longo das várias horas do dia e hoje vocês podem ver esse vitral no nosso museu. Espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais vídeos a respeito do vitral. Deixem aqui seus comentários e suas perguntas. Deixem aqui seus comentários e suas perguntas.